Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês dois dos principais movimentos do planeta Terra. Eu já vou acender a luz. Por que pessoal? Tudo no universo se movimenta. Nada no universo é estático, ou seja, nada fica parado. Então eu vou apresentar os dois principais movimentos do planeta Terra. O de rotação, em que a Terra gira em torno dela mesma, e o de translação, em que a Terra gira em torno do Sol. O Sol, pessoal, aqui no nosso caso, será essa luz. Então o Sol agora iluminando a Terra. E eu vou mostrar para vocês então o movimento de rotação e o de translação. A rotação, pessoal, é o movimento que a Terra realiza em torno dela mesma, durante aproximadamente 24 horas. Então seria este movimento. Então ocorre no sentido anti-horário, de oeste para leste, e faz com que a luz do Sol apareça primeiro a leste e depois para oeste. Por isso, pessoal, que, por exemplo, o Japão é chamado da Terra do Sol nascente, que é onde o dia amanhece primeiro. E este movimento, pessoal, é responsável pela distinção entre os dias e as noites. Então, no caso, agora o Brasil está do outro lado do mundo, então está de noite. Conforme a Terra gira, o Sol vai nascendo aqui no Brasil. E conforme a Terra gira, o dia vai se passando, a luz do Sol vai se enfraquecendo, e vem a chegada da noite. O outro principal movimento da Terra, então, pessoal, é o de translação. Esses dois movimentos acontecem simultaneamente. O de translação é o movimento que a Terra executa ao redor do Sol. E dura aproximadamente 365 dias. Então seria isto. Ao redor da luz que representa o Sol. Esse movimento, pessoal, é responsável pela passagem do ano e pelas estações do ano. Existem outros movimentos também. Mas hoje a gente vai falar só destes. Então agora, gente, vocês vão fazer a mesma coisa que eu. Vocês vão pegar uma bolinha qualquer. E vocês vão desenhar o Brasil. Que nem eu fiz nessa bolinha. Mais ou menos dá para ver o Brasil. E vocês vão escolher outro país no mundo. Para tentar imaginar. Se é dia no Brasil, o que está acontecendo nesse outro país? Eu escolhi o Japão. Justamente porque o Japão Fica quase que exatamente no outro oposto do globo. Então, gente, vocês vão girar. Vocês vão pegar um abajur, uma lâmpada. Ou uma lanterna. Escolher um lugar escuro. E vocês vão girar. No mesmo sentido que eu falei. De leste para o oeste. E vão tentar descobrir e entender. Por exemplo, se é dia no Japão, é noite no Brasil. Se é dia no Brasil, é noite no Japão. E podem brincar. Podem fazer outros países. Podem fazer um movimento de translação também. Ao redor do sol. Ao redor da luz do sol. Podem fazer os dois movimentos simultaneamente. Olha, a Terra já está girando sozinha. E aí, depois me enviem uma foto. Me enviem perguntas. Algumas dúvidas, se vocês tiverem. Para a gente pensar um pouquinho sobre os movimentos da Terra. Numa próxima aula, eu conto um pouquinho mais das maravilhas do universo para vocês. Um abraço, pessoal. E até a próxima.